A CIDADE NO BRASIL 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 Mas por que eu sou tão diferente? Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vem. Vai. Vou fazer mais de casa. Vai. Vai. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vocês sejam todos que sejam o verificador, tenham anos de tempo e bom trabalho. Ceco, não sou ninguém. Pelo menos eu, bendo dois. Senti lá davanti, eu retiro a verificador. Devo ajudar eles, senão eles ficam dois. E aí, grande! Oh, você ajuda! Obrigado! Oh, obrigado! Se não tivesse tivesse, talvez ainda não tivesse um botão. Veramente! Vê-nos, galera! Vê-nos! Oh, sim! Mas eu não posso fazer. Vamos pegar um paninho. Bem, vamos! Vê-nos! Vê-nos! Vê-nos!